O tio, o senhor falou aí sobre vazamento de escalação. Teve uma escalação que o Jornal Globo, através do Diogo Dantas, soltou, provável time, ele até fala aqui, diante dos desfalques, o Flamengo encara o Tolima amanhã com Santos no gol, Rodinei e o Felipe Luiz nas laterais, Davi Luiz com Léo Pereira, Diego com Thiago Maia no meio, Andrés Pereira, Everton Ribeiro, Gabigol e Arrascaeta. Queria que vocês falassem sobre essa provável escalação. É o único até agora que deu a provável escalação, como eu disse lá, o Diogo Dantas do Jornal Globo, e muita gente reclamando sobre a questão de ter o Rodinei, por que não colocar o Mateuzinho, sobre a questão de botar o Diego em campo. Queria que vocês dessem a opinião. Se vocês acham que essa é a melhor escalação, e o que vocês mudariam caso seja essa escalação mesmo? De monte, só agradecer ao Emanuel Avelar, que ele está falando aqui, eu estou sentindo falta dos mosaicos do Flamengo. É, Emanuel, a torcida do Flamengo, normalmente quem faz os mosaicos são as torcidas organizadas, e as torcidas organizadas do Flamengo estão suspensas, as duas maiores, a raça e a jovem. Mas realmente faz muita diferença, a gente viu isso também pelo jogo do Atlético Mineiro, como é que a festa fica muito mais bonita. E aí, Rana? Quer falar de escolha? Essa escalação... Desculpe. Essa escalação do Diego Dantas, também é uma provável, né? Ela tem a situação do Diego, né? E tem também essa situação do Rodinei, né? E na zaga, eu, na minha opinião, acho que ele vai entrar, não vai entrar com o Davi Luiz, né? Apesar de eu ter falado aqui no Davi Luiz, porque ele está vindo de contusão, e eu acredito que o Pabllo vai jogar realmente com o Léo Pereira. Mas é muito difícil, Marquinha. A gente teve uma atuação do Gustavo Henrique contra o América Mineiro perfeita. O Gustavo Henrique foi perfeito. Não quer dizer que o Léo Pereira não jogou bem, mas o Gustavo Henrique foi perfeito. E o Léo Pereira, por incrível que pareça, de todos os zagueiros que o Flamengo tem hoje à disposição, ele é o mais rápido. Ele é o mais rápido. Então, se ele entrar realmente com o Felipe Luiz, em vez de entrar com o Ayrton Lucas, ele perde um pouco de velocidade ali para aquele lado esquerdo, e aí é capaz dele colocar realmente o Léo Pereira. Aí, cara, é questão de, na frente, a partir do meio campo, é questão de você acreditar em ser mais ofensivo, que a Rana falou. ser mais ofensivo ou mais defensivo. Essa escalação com o Pedro, o time fica realmente mais ofensivo. Realmente fica mais ofensivo. Agora, como é que essa bola vai chegar ao Pedro? Isso aí que a gente tem que analisar também. O Flamengo teoricamente jogaria no contra-ataque com essa escalação? Não sei. Eu não sei como é que o Tolima vai se comportar. Acredito que venha para cima. Então, se você, se o Tolima vier para cima, não seria bom que o Flamengo jogasse com o Pedro, inicialmente. Inicialmente. Por quê? Porque o Pedro é aquele cara de segurar a bola na frente, fazer aquele pivô, e aí seria bom com o Flamengo, com a posse de bola. Com a posse de bola. O que eu acredito, que pelo menos no primeiro tempo, o Flamengo não tenha. O Flamengo vai observar primeiro, como a Rana falou, como é que eles vão entrar para poder explorar os pontos fracos. Tem a situação também, que ninguém falou, de entrar o Lázaro. De entrar o Lázaro, para poder fazer aquela marcação do lado esquerdo. Já que do lado direito, a gente vai ter o Elvito Ribeiro acompanhando o lateral. Quem vai acompanhar o lateral direito deles? Nessas escalações que colocaram aí, não tem ninguém para acompanhar. O cara vai jogar sozinho. Os pontos, eu já falei isso aqui. O Tolima joga muito pelas laterais. Muito. Os laterais avançam muito. E seria importante que a gente tivesse duas caras, um pela direita, que seria o Hérgio Ribeiro, e outro pela esquerda, que seria o Lázaro. Não, justamente... Rana, só para confirmar aqui, coisa rápida, o Renan Moura, da Rádio Globo, é outro que acabou de confirmar também essa escalação. Ele acabou de... Tem dez minutinhos que ele confirmou que realmente... Repete, repete. E o Flamengo vem com essa escalação. É o Santos no gol, Rodinei com Felipe Luiz, Rodinei lateral direito, Felipe Luiz na esquerda, Davi Luiz e Léo Pereira, a dupla de zaga. No meio, Thiago Maia com o Diego Ribas. E aí, um pouco mais avançado, o Andrés Pereira, Everton Ribeiro, a Rascaeta e o Gabigol. E o Gabigol. É. Mais um que acabou de confirmar essa mesma escalação. Vai lá, Rana. É, não, mas justamente pensando por essa questão aí do Tolima, ter as jogadas pela... A grande maioria ali pelas laterais, seria um fator e aí se o... Eu acho... Primeiro, vamos voltar. Eu acho que o Dorival, ele gostou do que ele viu no primeiro tempo do América Mineiro. Aquela... Ali o Pedro e o Gabigol jogando juntos. Acho que o Tolima pode fazer uma marcação mais apertada ali no Gabigol. E aí, tendo o Pedro, é uma maneira de desafogar e o Pedro tem aquela jogada de costas, aquela própria... Quando ele tem esse recurso, quando ele recebe aquele passe ali do Santos, aquele... A maneira que ele vira ali dos jogadores, sai ali dos jogadores do América e dá o passe para o Gabigol, ele é um jogador que enxerga o jogo parece a 360. Então, ele desafogar o Gabigol é uma opção. E outra também, que ali, quando tendo o Pedro, o Gabigol, ele não vai ficar fazendo aquela função de ter que marcar o lateral. Então, ele joga ali mais de segundo atacante e eu aí acho que renderia mais. Mas, ao mesmo tempo, quando ele quer colocar o Diego, a gente está falando que ele está... A gente está vendo o que a gente está falando aqui. Ele vem de uma maneira mais conservadora para estudar. Porque o Diego é aquele cara que a gente sabe que vai dar segurança ali no meio. É um jogador que muitas pessoas falam, pô, o Flamengo vai precisar mais de agilidade, é considerado por muitos torcedores lento, mas é um jogador que passa segurança e confiança, tanto para o torcedor e principalmente para o Dorival. Porque ele pega um time que ele tem que recuperar, ele tem que recuperar a confiança e ele não pode jogar para perder. Ele pega um Flamengo quase perto, quase lá na zona de rebaixamento, a um ponto no Brasileirão. agora com um orçamento que depende, as metas financeiras do clube dependem da equipe avançar, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Então, ele sabe que ele ainda não pode, ele pode, mas ele não quer arriscar tanto de cara e vai deixar para fazer isso no segundo. Então, ele mostra, a partir desse momento que ele guarda o Pedro para o segundo tempo, eu acho que ele também vai montar muito e vai fazer muita função de botar esse time para jogar em cima do Arrascaeta, que o Arrascaeta a gente viu no jogo passado que fez tudo o que aconteceu, principalmente quando ele jogou ali mais para o meio contra o América Mineiro, ele fez de tudo naquele segundo tempo. Então, ele vem conservador botando a equipe para jogar mais com o Arrascaeta, mas eu gostaria que ele viesse com o Pedro, porque eu também eu gostei da dobradinha ali do primeiro tempo e acho que eu queria ver uma equipe mais ofensiva, mas eu entendo o Dorival não está indo assim. O Samuel, vamos respeitar a opinião das pessoas, Samuel. Acho que não precisa é a opinião da Rana e é outra coisa, completamente indelicada a forma de você falar com uma moça, né? Então, assim, vamos respeitar. Acho que esse tema de ego é um tema que vai de amor e ódio e a gente sabe disso e a gente respeita todo mundo que não quer, que não gosta. Eu ia falar exatamente isso agora, eu estou olhando o Twitter aqui e o Twitter está todo mundo, 99% das pessoas falando que não está acreditando que vai colocar o Diego com essa escalação. Só que, assim, as pessoas que têm opinião contrária, Samuel, acho que tem que ser respeitada, irmão, tem que ser respeitada e a Rana, a opinião da Rana é essa. Então, assim, a Rana, ela, pelo contrário, ela tem personalidade de falar o que ela pensa, o que ela acha, acho que você não precisa, acho que você não precisa, eu estou tratando você, Samuel, meu amigo, com muita educação, apesar do que você fez. Então, assim, calma, segura a emoção, irmão, não sei quantos anos você tem, se você é um rapaz novo, enfim, mas segura a emoção, irmão, só estou falando que você não precisa agredir uma pessoa verbalmente para você querer falar os seus argumentos. E outra coisa, você, em momento nenhum, você falou, você, em momento nenhum, você colocou os seus argumentos, você tem toda a liberdade de colocar os seus argumentos aí, só estou falando que você não precisa agredir ninguém, nem homem, nem mulher, nem ninguém, por conta da sua opinião. Se você quer ver o Diego fora, a gente respeita a sua opinião. Eu, para mim também, eu acho que o Diego já deu, tinha que dar no Flamengo, mas não é por isso que eu vou, eu posso ser contra a opinião da Hanna, mas eu não preciso tratar ela com ignorância da forma que você está tratando, irmão. Então, assim, vamos respeitar, coloca os seus argumentos, você vai ser lido, e o seu argumento, o que você pensa, vai ser colocado em destaque aqui, não é porque você não gosta do Diego, que a gente não vai colocar não, porque eu repito para você, para mim, o Diego também já deu o que tinha que dar no Flamengo, só que eu não preciso denegrir ninguém para poder falar o meu ponto de vista, só uma ideia de amigo, sabe, uma ideia de amigo mesmo para você, irmão.